Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, hoje vai ser um vídeo pra gente dar uma filosofada, pra gente conversar muito Então o comentário de vocês aqui embaixo também é muito importante Obviamente a gente pode abordar esse tema em lives e tudo mais Mas é um tema assim que eu acho que vale muito a reflexão Antes da gente ter algo fixo na nossa cabeça, uma verdade intocável, uma verdade mutável Não, vamos conversar, vamos elaborar um pensamento, vamos entender até onde a gente pode chegar Através dessa pergunta, porque como eu defendo aqui, né? Às vezes vale mais um bom questionamento do que uma boa certeza Então, o que eu quero provocar a vocês é o seguinte Vocês já viram no título, vocês já viram na thumb e tudo mais Mas 1x0 é pouco Porque aí a gente pode entrar em vários caminhos, em vários caminhos Porque como a gente define se o resultado é muito ou é pouco? Porque no final das contas, o futebol tem uma intenção, né? O futebol tem um mérito ali Por que você joga futebol? Pra ficar na frente do seu adversário no número de gols E 1x0 te entrega isso, sabe? É aquela velha história que muita gente fala quando perguntam sobre isso Cara, 1x0 é pouco? Se você ganhar todos de 1x0, você é campeão E é verdade E é verdade Se você ganhar todos os jogos de 1x0 Independente do campeonato que você estiver jogando, você vai ser campeão Sabe? Ah, Thiago, mas o que se o meu adversário fizer mais saldo que eu no campeonato brasileiro? Mas você vai ter ganho dele Então a competitividade Que é o que eu acho que o Atlético precisa imprimir Principalmente nesse começo de temporada É ser um time competitivo, ser um time que vença E realmente mereça as vitórias E eu acho que não existiu nenhuma vitória que o Atlético com um rostinho de Ai não, o adversário merecia ter vencido Ai, o adversário teve mais chances Isso não existiu Em nenhum momento Tanto contra Alcas Tanto contra Metropolitanos Tanto contra Melgar As vitórias foram vitórias Que eu acho que a grande sensação E o que mais frustra do torcedor do Atlético É o Poderia ser melhor Poderia ser melhor Mas Nenhuma vitória Foi por acaso Foi por acaso Porque, por exemplo No campeonato brasileiro do ano passado Eu acho que se o Flamengo tivesse ganho da gente na arena Não seria um absurdo Eu acho que se o Bragantino tivesse ganhado da gente no No Nabi Abishidi Não seria um absurdo Óbvio que não Eles fizeram muito mais Do que o Atlético O Atlético se defendeu muito bem E é um mérito fodido O autor destaca isso na coletiva É um mérito muito grande Você ter essa capacidade defensiva Porque se defendendo muito bem Você pelo menos garante o 0x0 E o futebol brasileiro Gente, é um futebol de sobrevivência É um futebol de matar ou morrer Sabe? Então o 0x0 Já é uma grandíssima garantia É uma garantia Fenomenal Fenomenal Então a partir do momento que você tem essa garantia E se defende bem Conseguir um gol Vira algo De certa maneira Banal Sabe? Porque vira algo quase Obviamente ligado A eficácia Que o autor Gosto tanto de falar Mas às vezes ligado Até a um processo De sorte Eu acredito muito Na sorte No futebol Sorte de um contra-ataque Encaixar Sorte de um zagueiro Falhar Sorte de um chute De longe Entrar Sabe? Então No final das contas É... Se você for me perguntar Mais hora é pouco Eu vou te responder Depende, cara Vou te responder Depende Depende O que você está buscando Vendo um jogo de futebol Porque tem gente que Cara, teve um comentário Acho que foi do Christian Oliveira Um cara que assiste aqui O canal direto Inclusive um abraço Para o Christian Ele falou o seguinte Cara, se a gente não está Dando show Contra esses times Que a gente está enfrentando Nesse começo de temporada É natural que a gente Enfrente times mais acessíveis Em começo de temporada É... A gente vai dar show Contra quem? E eu fiquei pensando, mano Obviamente o torcedor Quer show Obviamente o torcedor Quer aquela vitória larga Ou aquela vitória Para... Enfim Não botar nenhum defeito Mas será que é a partir Daí que se constrói Um time vencedor? Será que é a partir daí Que se constrói A competitividade? Isso não é um plus Quando o time puder Oferecer uma atuação Mais... Mais encantadora Beleza, irmão Beleza Vai oferecer Mas quando não puder 1x0 É insuficiente mesmo O 1x0 É algo Para a gente parar Pensar e refletir Se... Vai levar a gente A algum lugar Porque eu acredito Em sustentação Na atuação Não basta você ganhar Sua atuação Precisa ter uma sustentação Precisa... Se defendeu bem Conseguiu construir Ofensivamente Disputou e venceu Os momentos de disputa Sabe? Eu acho que o Atlético Em vários momentos Da partida Não em todos E é natural Não ter em todos Mas em vários momentos Da partida Vem se mostrando Capaz O suficiente De ter uma sustentação Uma sustentação Ao ponto de realmente Se defender bem Quantos pontos O Atlético não perdeu No começo do campeonato Brasileiro passado Por não se defender bem? Você está vendo crise Em clubes como São Paulo e Flamengo Porque não se defendem bem Então se defender bem É mais fácil Do que ser um time Extremamente ofensivo Isso é um fato Destruir é muito mais fácil Que construir Muito mais fácil Mas também não é tão simples E o nosso setor defensivo Junto com o nosso sistema defensivo Que engloba todos os jogadores Merecem um mérito Sabe? Merecem um mérito Agora Sobre lá na frente Que eu também acho Que é a grande questão Fazer o gol Não é fácil não Gente Fazer gol Não é fácil não Futebol não é hitbol Que você vai chegar Toda hora na cara do gol E vai botar a bola Na redinha não Sabe? Obviamente Está sendo mais difícil Para o Atlético Está sendo mais difícil Para o Atlético Mas a partir do momento Que existe uma Ligação Um caminhar Junto Dessa segurança defensiva Com essa Esse minimalismo Ofensivo Acho que a gente pode Tratar assim A gente vai levando A gente vai levando Mas sempre pensando Em evoluir E evoluir Não necessariamente Significa marcar 3, 4, 5, 6 gols Por jogo Evoluir Às vezes É vencer Mais disputas É construir O resultado Desde cedo Marcar o gol Logo no comecinho Porque é algo Que o Antônio fala E eu acredito demais E quem falou Sobre isso também Foi o Matheus Costa Treinador do Operário Depois de golear O Atlético Goleadas Placares mais longos Eles não surgem Do nada Eles se constroem Sabe? Você precisa ter ali Como eu falei Uma sustentação Para meter 3, 4 gols Porque hoje Irmão Todo mundo Estuda futebol O Operário Tem analista tático O Metropolitano Tem analista tático Ele sabe as qualidades E defeitos do Atlético Eu sei Mas aí O que eu entro Em uma questão Também que eu critico Bastante Às vezes Eu sinto a impressão Que o Atlético Não sabe Que os outros times Enxergam claramente Os pontos fortes E os pontos fracos Da equipe Mas às vezes Eu acho que o Atlético Não sabe Poderia potencializar Muito mais Aí a gente volta Para aquela história O mundo ideal Da sensação Que poderia ser maior Que poderia ser diferente E eu também Tenho essa sensação Em vários momentos O segundo tempo Do Atlético Contra o Melgar Foi ruim O primeiro tempo Do Atlético Contra o Metropolitano Foi ruim Mas eu entendo Que tendo bons momentos Ao longo dos jogos O Atlético Pode se manter Competitivo E é isso que eu quero Ver o time Competitivo Diferente do Christian Eu não sei se é Porque é meu trabalho Mas diferente do Christian Eu acredito muito Na competitividade Não acho que o show Vai levar nenhum time A ser campeão Sério mesmo A gente vê aí As campanhas De Real Madrid Master City Em vários momentos A imprensa inglesa Tachou esses dois times Essas duas equipes De futebols pragmáticos De futebols Não tão Não tão ofensivos O suficiente E O Bruno Formiga Cara Explica isso muito bem Desse desejo Pelo show Desse desejo Pelo encantamento Isso é construído Na base Do futebol brasileiro Quando lá Na década de 50 Os jogos não eram transmitidos Eram contados Eram narrados Então viravam crônicas Sabe Então baseando-se nisso É Existe a A busca eterna Pelo encantamento Sendo que o futebol Nunca foi Isso O futebol sempre foi disputado Sempre foi competitivo Sempre foi Vencido nos detalhes E cada vez mais Os detalhes Tem mais relevância E eu vejo O Atlético Cada vez mais Nos momentos bons No jogo Dominando os detalhes O Atlético Tem uma média De acerto Das ações Na partida De 900 800 acertos Isso não é pouca coisa Gente Isso não é pouca coisa 80 90% Dos acertos De todas as ações Então no final das contas Assim Para responder vocês E não deixar essa resposta Em branco 1x0 Só é pouco 1x0 Insuficiente Não Mas depende Mas depende Mas depende Em alguma circunstância Pode virecer A gente pode ser eliminado De um campeonato Por só ganhar 1x0 De 1x0 Mas se a gente Está sendo eliminado Desse campeonato Por só ganhar De 1x0 É porque em algum momento A gente deixou de ganhar De 1x0 Então por enquanto Eu tenho milhares de críticas A serem feitas Mas se eu for me abraçando No 1x0 É aquela velha história Cara Eu até botei no twitter Assim Eu aprendi Eu morei numa área rural Muito tempo da minha vida Assim No meu comecinho De formação De pessoa Eu morei numa área rural Num sítio E eu aprendi Com o caseiro do sítio O seguinte Quando a fruta Nasce do pé Ela mata a sua fome Mas se você Deixar ela amadurecer Ela vai te dar Muito mais prazer E eu acho que o Atlético É uma fruta Nascendo do pé Beleza? Tamo junto a nós